Da tentativa de homicídio, cerca de 11 dias antes, ela foi à oficina dele que fica ali naquela estrada no sentido Chapada, próximo daquelas distribuidoras, depois passa pela doviária, chama Zuelcar. Ela foi até lá e até hoje essa menina não foi mais vítima. Nós oficiamos para várias entidades, Polícia Federal, Infraero, Tribunal Regional Eleitoral, para ver se essa pessoa, se tinha provas, pistas, dessa pessoa em vida. Por exemplo, posso dizer que desde 2018...